Música Gente, reter clientes não é um assunto novo para o varejo, mas sempre foi e continuará sendo uma das principais pautas para o setor. A concorrência é crescente, soluções e produtos complementares surgem e as empresas precisam se manter competitivas diante dessa situação. Traremos um compilado de resultados dessa estratégia e também um benchmarking de boas práticas do mercado. Para falar sobre estratégias avançadas em retenção de clientes no varejo, nós convidamos. Ele é professor de pós-graduação nas instituições PUC Minas e da UNA, com graduação em comunicação e pós-graduação em gestão estratégica e mestrada em ciências sociais. É palestrante recorrente em diversos eventos de varejo e também com muito orgulho para a gente, colunista no portal E-Commerce Brasil. Convido ao palco, Pedro Ivo Martins, CRO da Dito. Oi Pedro, tudo bem? Opa, bom dia, tudo bom gente? Estão me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo, o palco é todo seu, fica à vontade, tá bom? Obrigado meu caro, obrigado pelo espaço, obrigado Vivi. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Estamos nessa distância aí, faltando aquele cafezinho presencial. Mas muito bom gente, prazer estar aqui. Muito bem-vindos a todos que estão participando aí do evento com a gente. Nesse segundo dia, prazer enorme para mim. Estou aqui hoje para falar sobre estratégias avançadas de retenção de clientes nesse varejo omnichannel. Acho que a apresentação já foi feita, não vou gastar muito tempo com isso. Melhor do que eu mesmo preparei. Só dizer que hoje eu não estou aqui para falar da Dito, mas para terminar a apresentação, a gente hoje atende pouco mais de 200 marcas de varejo aqui no Brasil, com um total de mais de 100 milhões de consumidores dentro da nossa base. Marcas como essas que vocês podem ver aí. Enfim, eu estou aqui hoje para falar sobre retenção, gente. E antes de entrar nos exemplos práticos, só fazer uma rápida provocação, né? Esse aqui são dados dessa base de 100 milhões de consumidores que nós temos que mostram como que é importante a gente trabalhar a retenção de clientes. Dados atualizados, a gente sabe que pouco mais da metade das compras, e esses já são dados pós pandemia, né? Dos últimos 12 meses, pouco mais de metade das compras hoje no varejo são feitas por clientes novos. Ou seja, a gente está tendo uma oxigenação das bases. As pessoas estão experimentando novas marcas, tanto é que a maioria das compras hoje são feitas por pessoas que estão experimentando essas marcas pela primeira vez. Agora, 60% da receita das marcas ainda vem dos clientes antigos. Por mais que haja uma oxigenação da base, os clientes antigos ainda gastam mais nas marcas que eles já conhecem. A maior parte da receita vem desses clientes. Por isso, a importância da gente trabalhar a retenção. Aquisição é muito importante, ela oxigena a base, ela é um investimento inicial, talvez até mais alto. Mas se a gente não aproveita essa base posteriormente, a gente acaba desperdiçando uma ótima oportunidade. E aí, para aproveitar essa base, eu trouxe aqui hoje só três ideias práticas para a gente sair um pouco do lugar comum quando a gente fala de retenção de clientes, que já existem, obviamente, muitas estratégias para isso. Tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui já usa uma coisa ou outra para poder aumentar a recompra. Eu trouxe aqui três ideias um pouco diferentes que a gente vem vendo funcionando bastante em marcas que estão mais avançadas nas estratégias de CRM e retenção de clientes. A primeira delas, gente, o velho abandono de carrinho, a recuperação do carrinho abandonado, ele geralmente é feito com retargeting, com canais próprios. Eu estou trazendo aqui hoje uma ideia de usar o vendedor para poder fazer essa recuperação de abandono de carrinho. Como é que funciona isso? Isso aí já é um link de e-commerce com loja física que a gente vem assistindo funcionar muito bem nos últimos tempos. Primeira coisa, o comportamento do cliente, ele navega no e-commerce, coloca o produto no carrinho e abandona. O que a gente vai fazer a partir daí? O vendedor que tem o cliente na carteira, ele vai receber essa informação sobre o carrinho. Esse vendedor que está lá na loja, essa loja que está vazia nesse momento, então ele está com mais tempo ocioso para poder fazer atendimento, ele recebe essa informação de que o cliente dele, aquele cliente que já comprou com ele, que faz parte da carteira dele, estava navegando no e-commerce e abandonou o carrinho. Então ele, vendedor, vai fazer o contato com o cliente via WhatsApp ou via ligação, dependendo da estratégia da marca, oferecendo ajuda para a conclusão dessa compra. Essa é uma estratégia, gente, que vem dando muito certo nas marcas que a gente acompanha. Ela tem uma taxa de conversão que chega a uma média de 40% nas marcas que estão mais maduras. E na prática, funciona mais ou menos assim. O vendedor tem ali uma agenda onde ele vai receber em tempo real essas oportunidades e vai poder ver o contexto do cliente, ver quem é o cliente, ver qual é o produto que ele abandonou e ter também já o link do carrinho abandonado para que ele possa ajudar o cliente, facilitando o processo do cliente. Como eu falei, essa não é uma estratégia básica nem intermediária de retenção de clientes. É para as marcas que já estão mais avançadas e para as marcas, principalmente, que já entenderam que trabalhar o on e offline em conjunto faz muito sentido. Afinal de contas, para o cliente não há diferença. O cliente comprando na loja, ou comprando no e-commerce, para ele é uma marca só. E aqui a gente está aproveitando um relacionamento que já existe do vendedor com o seu cliente, aproveitando uma força de vendas que, como eu falei, está ociosa na loja física e que pode oferecer essa ajuda mais humanizada. Afinal de contas, a gente como consumidor também está buscando isso. A gente fala muito de e-commerce ser um pouco mais self-service, mas a gente também está buscando essa ajuda mais consultiva para finalizar as nossas compras. E, nesse momento, o vendedor pode ser uma arma fundamental para que isso aconteça aqui. Segundo exemplo, gente, campanhas com condições exclusivas para os melhores clientes da carteira. Isso aqui começa com a segmentação dos melhores clientes. A gente pode, obviamente, usar uma segmentação por essência, frequência e valor monetário, a famosa RFV ou RFM, como é dito lá fora, porque o M vem do valor monetário. Então, eu vou segmentar ali quem são os meus melhores clientes, quem são os meus campeões. Logo em seguida, eu separo esse extrato, esse segmento, esse cluster e marco essas pessoas no RP, na plataforma de e-commerce, dizendo que elas têm uma condição especial que aí a gente vai dar o exemplo aqui daqui a pouco da Animália. Em terceiro lugar, eu faço uma régua coordenada com e-mail, push, SMS e contato da vendedora da loja. Por que não também envolver essa vendedora da loja nessa régua de comunicação para tentar impactar essa consumidora que é uma top cliente, é uma campeã, é uma pessoa que comprou há pouco tempo, ou seja, tem uma recência curta, uma frequência alta e um valor monetário alto de gasto na marca. Depois que eu ainda faço essa régua coordenada com e-mail, push, SMS e outros canais, e aí, insisto, a vendedora é um canal importantíssimo para que esse contato aconteça aqui, dado que ela já tem uma relação especial com essa cliente, eu ainda posso, por fim, usar uma campanha de mídia paga, um custom audience ou um customer match, dependendo se é Facebook ou Instagram, ou se Google, YouTube, etc., para que a gente consiga passar essa mensagem. Porque, às vezes, aquela cliente que tem uma condição especial muito importante, ela não teve a oportunidade ainda de ver o e-mail, ver o push, ver o SMS, então a gente ainda pode usar uma estratégia de custom audience ou customer match para quem não aproveitou. Então eu faço uma automação com régua dos canais próprios e se, ainda assim, a cliente não tiver aproveitado essa condição que a gente criou para ela, vale a pena fazer uma mídia paga. A gente não vai gastar muito em cima disso e vai, obviamente, ter um resultado muito legal porque é um segmento específico de uma pessoa que é campeã na minha marca e que já foi impactada por outros canais. O exemplo que eu trouxe aqui para discutir com vocês é da Animale. Eles fizeram uma ação alguns anos atrás de cupons para lançamento de uma nova linha, que era a de joias da Animale. Então segmentaram ali todas as pessoas que ainda não tinham experimentado essa linha e que tinham uma alta RFM, ou seja, eram clientes especiais, campeões da marca. Mandaram esse voucher de mil reais para as melhores clientes. Foi, obviamente, uma nata. Essas melhores clientes podiam ir na loja, podiam comprar só mil reais e ir embora e teriam a oportunidade de experimentar essa nova linha de joias da Animale Ouro, que acabou sendo o nome adotado pela marca. E essa ação, gente, deu muito certo porque ela fez com que essas melhores clientes pudessem experimentar essa nova linha. E aí o pessoal perguntou, poxa, mas e aí? O pessoal vai lá gastar mil reais a um dinheiro alto. Isso vai retornar? Gente, as clientes que receberam esse cupom são aquelas que gastam centenas de milhares de reais por ano com a marca. E aquelas clientes que vão na loja vão aproveitar esse voucher. Esse voucher tem um valor representativo para elas. Se passasse um voucher de 100 reais talvez não tivesse e que vão lá na loja e isso aconteceu de fato e não vão gastar só os mil reais. Vão gastar 20 mil, 30 mil reais numa compra. É um extrato especial, como eu falei, condições exclusivas para os melhores clientes da marca, aquela faixa muito especial realmente. Isso gera um engajamento enorme, uma ação diferenciada, como eu falei também, uma ação avançada. E a terceira campanha que eu trouxe aqui, gente, para compartilhar com vocês, é uma ação que a princípio não tem um impacto direto na venda, mas ela tem um impacto muito importante na retenção de clientes no médio e no longo prazo. Muitas marcas não dão tanto valor a isso, para pesquisa de satisfação e muitas marcas até fazem a pesquisa de satisfação, mas não tratam essas informações, principalmente aqui a dica que eu estou dando dos clientes detratores. E aí, qual que é a história aqui, gente? Primeira coisa, a marca faz ali um disparo automático via e-mail, SMS, de uma pesquisa de satisfação pós-compra e aí o gerente, a pesquisa se parece mais ou menos com isso aqui, a gente recomenda inclusive uma metodologia de reactions, que é aquela parecida com o que a gente vê no Uber, logo depois que a gente faz uma corrida, bem simples, sem muita pergunta, só para entender se o cliente está feliz ou está triste, e um campo aberto para que ele dê um feedback caso ele queira, também é opcional. Com uma pergunta bem simples como essa, e bem fácil de ser respondida, a taxa de resposta acaba sendo maior e a gente consegue capturar qual foi a experiência de cada consumidor ali na loja. E aí, gente, o segredo está aqui, o gerente da loja ele vai conseguir analisar essas avaliações dos clientes sobre cada vendedor e ele também vai receber uma lista segmentada só com aqueles clientes que foram detratores naquele dia, para que ele faça o tratamento disso, para que ele faça um contato com essas pessoas, porque se a pessoa gastou um tempo ali dando um feedback é porque ela espera que haja uma mudança de comportamento da marca. Se a pessoa não gastou tempo para nem responder uma pesquisa como essa, é porque ela já desistiu. Se ela estiver muito triste com aquela experiência, ela não vai nem gastar o tempo dela dando um feedback. Se ela gastou, a gente tem que dar atenção porque ela espera um retorno. Então, esse retorno pode vir através do gerente da loja, humanizado, como eu falei lá naquele primeiro exemplo, para que ele faça o contato com a cliente. E aí, eu tenho um caso legal aqui que aconteceu com uma marca que a gente atende. Uma cliente, uma top cliente, aquela que comprava muito na marca, deu um feedback negativo na pesquisa, dizendo que o estacionamento do shopping estava sujo. E a gente vai pensar, poxa, mas isso não faz parte da responsabilidade da marca. É a responsabilidade do shopping. Claro que faz parte, gente. A experiência do consumidor, ela começa no momento no momento em que o consumidor está pensando em comprar naquela marca. Até ele ir na loja, ter a experiência ali com a vendedora ou no e-commerce, depois ir embora, depois usar o produto que ele adquiriu para poder ter a experiência completa. E nesse caso, o que aconteceu? O gerente da loja ligou para essa cliente, era uma top cliente que comprava muito, como eu já falei, falou, olha, queria pedir desculpa pelo ocorrido, o shopping está em obras aqui mesmo, a gente já fez a notificação para que isso fosse corrigido, mas eu queria, faço questão, a gente vai mandar um Uber aí para a sua casa para você ter a oportunidade de vir aqui na loja sem sujar o seu sapato no estacionamento do shopping, tomar um café aqui com a gente, conversar com a gente. E assim foi, a experiência foi muito legal, a cliente foi até a loja de Uber, voltou de Uber também, pago pela marca e reverteu uma experiência negativa que ela tinha tido e isso teve um impacto gigante, ela continuou sendo uma top cliente, continuou com uma frequência alta, uma recência curta e com valor monetário de compra alto. Enfim, gente, trouxe aqui hoje só três ideias para esse bate-papo rápido aqui de 15 minutos que a gente vai ter, estou à disposição para a gente conversar sobre outras estratégias mais avançadas e se alguém tiver alguma dúvida sobre essas três que eu passei aqui, podem entrar em contato comigo, está aqui o meu e-mail, está aqui o meu WhatsApp direto e foi um prazer estar aqui, gente. Obrigado novamente pelo espaço, estou à disposição. Grande abraço, gente, um abraço. Pedro, muito obrigado, muito bom o conteúdo para a gente abrir aqui o nosso dia de hoje, muito bacana, obrigado. Eu vou pedir para você se puder conversar com o pessoal ali no chat, tem gente sempre com alguma dúvida, sei que o time da Dito também está lá para atender todo mundo, muito obrigado. Obrigado, pessoal, estou à disposição. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.